Não cai! Não cai, por favor! Ufa! Segundo pacote chegando! Pensa num exercício! Você foi no mercado? Isso parece bom! Você não consegue ser mais ingrato, né? Eu quase arrebentei meus braços carregando essas coisas pra cima! Ah, ele vai ver só! Espera um minuto! Essa maionese pode ser útil! Ok, muito útil! Abra o copinho de iogurte! E retire o conteúdo de dentro pra deixar lugar para a maionese! Aí, é só encher com ela! Agora é só fechar pra quando ele voltar! Isso vai fazer ele dar valor para as coisas! Ele tá voltando! Tchau! Agora é a hora do lanche! Esse sabor parece bom! Vou pegar uma colherada bem grande! Eu acho que esse iogurte tá estragado! Você colocou veneno ou algo assim? Eu tô passando mal! Te peguei! O que tem de almoço? Eu tô faminta! Quer um pedaço? Não! Tô tentando me cuidar! Quer um pouco do meu? Valeu! É, cara! Isso tem gosto de grama! Deixa isso longe de mim! Não pode ser tão ruim! Ah, pode sim! O chocolate do Steven! Eu sei qual o Steven escolheria! É hora da pegadinha! Essas couves de bruxelas vão ficar bem docinhas! Espete-las com um palito comprido como este! Então, mergulhas no chocolate derretido! Hum, aí está ele! Não se esqueça de uns confeitos coloridos! Quanto mais, melhor! Alguém pediu pirulitos confeitados? Cara, essas batatinhas estão tão boas! Steven! Guardou lugar pra sobremesa? São pra mim? Ah, você é a melhor, Bela! Será que tem baunilha dentro? Ah! Tem gosto de lixo com um toque de chocolate! Parece que acertou! Tô me sentindo estranho! Ah, sim! Hã? Preparada pra ver um show de músculos? Pode admirar da primeira fila! Atenção, comilões! Temos um monte de brincadeiras magníficas com comida! Tudo bem! Finalmente chegou a hora do almoço! Quem será? Gabi, eu tenho tanta coisa pra te contar! Ah! O que esses ovos estavam fazendo aí? Eram da Bela? Vou colocar um pouco mais! Ah! Eram os últimos! A Bela vai me matar! Será que ela vai querer isso? Pois é! Ei! Pêssegos! Isso é muito melhor do que ovos! Eu tenho que ser rápido! Você precisará de iogurte natural para essa brincadeira! Espalhe, deixando bem plano! Pegue uma metade de pêssego e coloque no meio! Tá começando a parecer familiar? Ei, Bela! Tadá! Aproveite isso! Mas eu tenho que sair! Corra, Kev! O que é de errado com esse ovo? Hum! O Kevin com certeza tem muitos óreos! Ei! Você tem um monte que deixei! Mas o creme é a melhor parte! Espere um minuto! Kevin? Veja isso! Uau! O creme tá crescendo! É todo seu! Hã? É um marshmallow! Chegou a hora do lanche da tarde e torrada com queijo é o que você está precisando! Passa a colocar o pão na torradeira e ficará pronto rapidinho! Cara, esse pão tá demorando! Hum, tá! Já deve tá pronto! Talvez o pão esteja preso lá dentro ou algo assim? Ei, pão! Tudo bem aí, amiguinho? O que aconteceu? O que houve, Vicky? Eu fui ver porque minha torrada não tava pronta e de repente ouvi um estrondo! Minha nossa! Que bom que você tá bem! Mas agora a torradeira estragou e eu sigo morrendo de fome! Bem, quer saber? Não precisamos de uma nova torradeira! Pegue um pedaço de papel alumínio e coloque uma fatia do seu pão favorito sobre ela. Adicione o seu queijo preferido e outra fatia de pão. Agora, dobre o alumínio envolvendo completamente o sanduíche. Feito isso, pressione o ferro de passar roupa sobre o papel alumínio. Depois vire e faça a mesma coisa do outro lado. Quando terminar, espere esfriar um pouco antes de tocar com a sua mão. Ok, partiu! Confira só! Temos queijo derretido e um pão perfeitamente torrado. Melhor cortar ao meio antes que o queijo esfrie. Agora vamos conferir esse queijo derretido. Ah, sim! É disso que eu tava falando! Vicky, seu lanche tá pronto! Você dá a primeira mordida! Bem, você certamente salvou o dia hoje, Sofia! Após um dia de viagem, a gente chega mais exausta do que nunca! Nossa! Nunca mais quero entrar em um avião! Eu não como há horas! Será que ainda tem algum lanche aqui? Hum, isso é o que eu acho que é? Eu acho que isso poderia funcionar, mas tem um buraco gigante! Opa! Uma chaleira elétrica! Tudo bem, já sei o que fazer! Se você tiver macarrão instantâneo como esse, mas o copo quebrou, coloque-o diretamente na chaleira elétrica. Em seguida, despeje água fresca. E não se esqueça de acrescentar o sabor. Hora de fechar a tampa e ligar! Logo, logo você estará comendo seu macarrão! Hum, o cheirinho tá ótimo! Vou só mexer um pouco! Sim, uma porção de macarrão só pra mim! Não tem uma tigela? Sem problemas! Você pode comê-lo diretamente da chaleira! Delicioso! Cara, eu amo o dia de espaguete! Posso me juntar a você, Thomas? Você tem que fazer esse barulho? Eu só quero comer em paz! Nossa, ela tem que chupar assim? Isso tá me deixando enjoado! Eu sei que eu chamo de falta de boas maneiras! Eca! Com licença! E muito melhor! Essa garota foi criada por lobos? Vou tirar isso daqui! Ai, desculpe! Quase me esqueci do refri! Vem cá, coisinha viciante! Vou esperar até que ela termine! E aí, garota? Agora é minha chance! Opa! Ei, seu livro! Como isso aconteceu? Eu também posso ser rude na mesa! Espero que goste de donuts com molho picante! Parece geleia, não parece? Resgatei meu livro! Espera até experimentar o donut! Não precisa insistir! Por que está tão picante? Eu preciso de água! E já! Esqueça! Eu preciso de uma mangueira de bombeiro! Nada melhor do que um lanche assistindo a um show! Gosto de uma superfície limpa para os meus assados! E o forno está bem quentinho! Vamos ver como estão ficando os bolinhos! O cheiro está maravilhoso! Móveis de mirtilo são ótimos! Oh! Olá! E aí? Espere! Quer provar um dos meus famosos bolinhos? Você não quer? Prefere comer esse lixo? O que tem aqui? Refrigerante? Um bolinho de chocolate velho e rançoso? Que atrocidade! Por que eu ainda me preocupo? É hora de eu ser valorizada por aqui! Essa coisa se abre, certo? Para essa receita especial, farinha é a única coisa de que preciso! Isso deve ser suficiente, certo? Ele está vindo! Disfarce! Até mais! Quer um pouco? Ah, eu não poderia! E agora você sabe exatamente o porquê! O que você fez, Naomi? Deveria ter provado um muffin, Thomas! Lembre-me de adicionar farinha à nossa lista de compras! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL